Boa noite meus amigos, eu vim aqui mostrar um produto que eu adquiri de um artesão que faz as coisas com muito capricho, com muito zelo, ele tem um nome a zelar mesmo e eu já comprei com ele há muito tempo, a maioria das minhas fotos usam um lenço verde, é dele, é do Guto, Guto Vilaça, se alguém quiser o contato dele eu passo, eu vou publicar isso nas mídias sociais aí pra o máximo de pessoas poderem usufruir do trabalho dele que é muito bacana e é isso aí, me mandou, vamos fazer um unboxing aqui pra ver o que que o destino nos reserva, como vocês já devem ter percebido eu sempre dou preferência a produtos nacionais, o microcord da Paracord Aventura tá aqui, essas cordas todas que eu uso são de lá, nosso parceiro aí também, Perrosoni, cara bem gente fina, cara que tá me acompanhando desde o início, o canal também foi homenageado com o nosso amigo PC Sertão, pode seguir, trabalho bacana, vale dizer que eu vou usar o meu bom e velho Healer, nacional, nacional e nacional, vamos ajudar quem ajuda a gente, e é isso aí, vamos partir logo pro unboxing pra gente ver o que que o destino nos reserva aqui, o Guto ele faz as coisas com muito cuidado e eu tenho certeza que isso aqui ficou muito bem feito, vale dizer que isso aqui tudo ele que faz, não tem nada industrializado aqui, ele costura, ele silca, ele faz, isso é muito difícil, alguém pegar do zero e fazer um produto com a qualidade e o acabamento que vocês vão ver aqui e é isso aí olha isso minha gente já começa isso aqui vocês estão achando que é o que? é um lenço? não, isso é a embalagem embalagem sintam o drama olha isso o negócio tá tão bem embalado, tá tão caprichado que eu não sei nem por onde começar o Guto embala com micropore, eu nem perebo não tô colocando micropore gente esse cara é demais esse cara é demais meu filho rala o dedo tá com açúcar duas ave maria e tá pronto olha aqui craftsman obviamente já vai compor aqui o nosso cenário muito louco, handmade handmade mesmo pa leo obrigado espero que goste abraços Guto tô falando que o cara é fera gente e o valor é irrisório o valor é irrisório gente eu considero o valor irrisório pro que ele entrega olha isso aqui vocês vão ver minhas fotos aqui ó olha isso gente que isso eu eu assim eu sou um fã do trabalho tanto que eu procurei ele novamente porque poxa vida isso aqui não existe é uma pena que o youtube ele não passa cheiro tô sentindo um cheiro agradável aqui até o cheiro do pano até isso ele toma conta olha você vai tirar uma foto você não precisa de cenário não já tá pronto aqui ó colocou o paracord aqui em cima acabou colocou o monkey fish aí sapecou o monkey fish aí em cima fotografou tá pronto olha essas estampas e ele tem uma série de estampas que vocês podem pedir ele olha isso olha isso essa pra mim é a mais da hora puxa vida muito top o trabalho do cara eu não canso de falar e eu já tinha comprado com ele há muitos anos atrás aquele bloquinho eu mostro um bloquinho de vez em quando é dele também você que gosta de postar aí nas mídias sociais ó colocou o objeto a ser fotografado aqui acabou ó healer micro cord pá sapecou a foto sucesso só correr pro abraço que isso eu realmente tô de cara olha aqui olha o fundo dos negócios gente isso aqui é isso é uma obra de arte don't tread on me o outro aquele abraço muito obrigado eu tenho a obrigação de divulgar o seu trabalho eu não faço nada mais do que a minha obrigação porque um trabalho desse aqui precisa ser divulgado que tem que ser valorizado e eu acho que pelo valor que ele vende isso aqui ele não vende quer dar uma pequena contribuição pra ajudar na matéria-prima porque o cara é nota 10 vou deixar os contatos aí muito obrigado por ter assistido se você não é inscrito pode se inscrever que não dói é totalmente indolor é só clicar num monte de coisinha aí esses que todo youtuber fala porque ajuda o canal e vale lembrar um bom banho tchau tchau tchau